Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre as infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Vamos conversar então com Roberto Pereira, psicólogo, diretor do CEDUS, o Centro de Educação Sexual, Cátia Edmundo, diretora do CEDAPS, que é o Centro de Promoção da Saúde, e professora do Mestrado de Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá, e Luciane Oscar, enfermeira, coordenadora da área técnica de IESTE-AIDS da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. É muito importante discutir a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, porque ela envolve justamente os desafios presentes nas relações entre as pessoas, nas relações sexuais. Qualquer um de nós pode ser vítima de uma ISTE. Hoje a gente tem uma política de prevenção combinada que traz uma discussão ampla, mas é fundamental que essa discussão seja implementada em vários setores da sociedade. Eu acho que a gente poderia começar falando um pouco por que mudou a sigla de DST para IST. Eu acho que é importante trazer o que o Ministério está propondo, que é exatamente que a nomenclatura seja a mesma utilizada internacionalmente. Muitas dessas infecções sexualmente transmissíveis, elas não têm sintomas, e esses sintomas aparecem e desaparecem, e muitas vezes não se caracterizam como uma doença. E faz com que a pessoa, de alguma forma, possa deixar de tomar determinados cuidados. E a questão também é que a infecção, ela pode se transformar em doença se ela não for tratada. É o caso da sífilis. O bacilo pode ficar muitos anos e, num determinado momento, começar a se reproduzir e afetar vários órgãos do corpo, levando, inclusive, à morte. A primeira sintomatologia dela é uma lesão em dolor. Então, que ela vai sumir independente do tratamento. A primeira percepção da pessoa é de que ela teve alguma coisa que está curada. Então, se não houver uma procura para se realizar o teste, para saber se realmente tem o agravo, aquela pessoa vai desenvolver os sintomas secundários, depois terciários, dessa infecção. Então, é fundamental, principalmente, que se saiba os sintomas desse agravo, para que as pessoas possam também se prevenir, não só em relação a sífilis, mas todas as outras ISTs. A gente está tratando de um tema cuja informação é essencial. Então, quando a gente propõe um debate, que parece um debate simples, mudar uma sigla, uma nomenclatura, ele traz em si um conteúdo bastante importante que faz com que as pessoas possam, de alguma maneira, discutir o tema, buscar informação sobre esse tema e, a partir daí, ela poder adotar essa ou aquela prática. Você não acha que, de alguma forma, esse tema, nas escolas, nas próprias unidades de saúde, não vem sendo tratado com a devida veemência? a informação, ela é fundamental, o acesso à informação, mas o conversar sobre essa informação é muito importante. Tem sempre aquilo que eu estou falando, o outro vai entender exatamente como deve ser entendido. Então, embora, Jesus, você tenha uma campanha que se fale sobre o HIV, que se fale sobre as ISTs, isso parece que está muito distante, principalmente do jovem. parece que aquela realidade não pertence a ele, que está saudável. Então, a discussão dentro do território, a discussão dentro da escola é fundamental, porque esse jovem precisa começar a discutir entre os seus pares que, na verdade, ele está totalmente suscetível. Uma informação, ela precisa ter um sentido que, e esse sentido é relacional, ele é cultural, ele é parte daquele contexto. Então, acho que essa ideia de prevenção como um direito é um tema importante da gente discutir. A prevenção é um direito, e ela precisa ser exercido. A prevenção precisa, de fato, ser inserida no contexto dessas gerações. Então, hoje, quem tem 12, 13, 14 anos e tinha 10, ou tinha mesmo há 5 anos atrás, ele já ressignifica, e tem outro, sim, confere outro sentido, a uso da camisinha ou mesmo a prevenção de uma forma geral. Eu acho que essa discussão é mais importante na família e na escola. Acho que a gente poderia falar um pouco isso, né? Tem toda uma delicadeza na abordagem desse tema, por exemplo, na escola, mas a escola não pode se omitir. Claro que não. É a importância das escolas terem grupos de pais. Quando nós fomos criar um núcleo de adolescentes multiplicadores, e a gente sempre apresentava a proposta para que os pais se engajassem, ou apoiassem, e uma das mães falassem, não, eu vou adorar que minha filha participe. Mas como é que eu vou ficar que tudo aquilo que ela vai aprender eu nunca escutei na minha vida. Então eu não sei por que eu menstruo, não sei como as doenças chegam até a gente. E aí foi criado naquela escola uma vez por mês um encontro com os pais. Uma discussão, por mais singela que seja, para muitas pessoas é a primeira vez que ela vai ter oportunidade de conversar, de ter alguma informação, de sentir alguma inquietação por aquilo que ela tinha, uma curiosidade, mas tinha vergonha de falar com alguém. Na maior parte das vezes a primeira pessoa que os adolescentes buscam para esse tipo de orientação são os seus pais. Em geral, na verdade, são as mães. Então quanto mais a gente puder deixar esse grupo mais preparado, se sentindo mais empoderado para essa conversa, é melhor. Principalmente porque se ele não encontrar na mãe ou no familiar essa resposta ele vai procurar em outro lugar. Talvez essa resposta venha de uma forma muito equivocada. Claro. Muitas vezes lidar com esse conhecimento dá uma sensação disposição do filho à informação sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre os direitos sexuais propriamente ditos. E isso é, muitas vezes, significado pela família como desproteção ou como uma vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes, digamos assim. Então acho que a primeira ideia seria, olha, família, informação é importante e informação protege. Acho que é uma ideia da gente desmistificar ou algo que é, obviamente, tabu na sociedade, que é a ideia de se discutir a sexualidade, os direitos sexuais. E a partir daí dizer, olha, tem uma série de informações que são científicas, que podem ser didatizadas, informações que têm a ver com as subjetividades, com as emoções, com as relações e que elas podem ser, sim, discutidas no ambiente escolar. E podem respeitar os valores da família. Essa ideia é uma ideia importante de que essa informação sobre sexualidade, ela seja também dada, mesmo que seja no ambiente da sala de aula, mas que ela tenha, inclusive, condições de dar instrumento a essas crianças e adolescentes de discutir a partir de informações que sejam informações validadas ou corretas ou, enfim, bem colocadas naquele ambiente. E por isso é tão importante o protagonismo juvenil, a educação de pares, fundamental, formar multiplicadores dentro da escola, que eles possam identificar alguns colegas com os quais eles se sintam mais à vontade para conversar. Já tá bom, né? Acho que agora é a vez da Mariana. Não, não é composta. Também acho. Tá, gente, eu sou virgem e não sei o que falar. Peraí, você é virgem e ninguém te zoa? Pô, me zoa muito, eu sei nem imagino o quanto. Gente, porque aquela menina não é virgem? Ah, promotora de saúde virgem. Ah, não sei, só que não, eu sou de casinha virgem. Ih! Mas hoje em dia a gente sabe que não é mole ser virgem, né? Ah, é? E o pior de tudo é que meus pais eram que eu case virgem. Caraca! Não, gente, peraí, mas a ideia é essa, não? E com alguém que a gente confia. Essa é verdade. Concordo. Ah, tá certo. Até porque o que todo mundo quer é ter a sua primeira vez com alguém especial. Por exemplo, minha primeira vez foi com alguém de confiança, foi com o meu melhor amigo. Sério? É. Gente... Nesse momento eu só quero vossa simpatia Seria até um ponto injusto se eu lhe dedicasse essa melodia Bem poderia ser de vossa autoria Eu acho muito importante a gente dizer que, assim, falar de sexualidade, falar de prevenção não é transmissão de informação apenas. A gente precisa trabalhar com a ideia de um conhecimento que é construído, que é ativo, né? Que parte, que é autoral. É um conhecimento que vai ser construído pela própria pessoa. A gente tem trabalhado muito nessa perspectiva de discutir gentileza no namoro, por exemplo. Porque, às vezes, é uma primeira forma de abordar e que discutir a relação de poder. Porque como é que você vai falar de negociação de camisinha se você não consegue nem ter, não é isso? Diálogo com o seu parceiro ou com a sua parceira se você se sente desrespeitado, se se sente pressionado, né? Isso influencia diretamente nos indicadores, por exemplo, da sífilis, né? A gente observa isso claramente quando mulheres sucessivamente na sua gravidez têm a sífilis. O que acontece? Essas pessoas, elas não conseguem trazer a discussão com os seus parceiros. Muitas mulheres são agredidas simplesmente por contarem para os seus parceiros que têm a sífilis. Ela vai à consulta pré-natal, mas muitas vezes ela não consegue trazer o seu parceiro. Eu acho que essas questões apontam a necessidade do preparo do profissional, para lidar com sexualidade, para trabalhar com populações vulneráveis e, sobretudo, para ter uma postura mais ativa em relação a essas questões. e se antecipar o problema, né? Porque a gente percebe assim, às vezes a gente só chama os homens no momento de conflito. Ele é chamado na escola na hora que o filho está fazendo bagunça, ele é chamado na unidade de saúde na hora em que o exame da gestante deu positivo, né? Se você tiver uma outra proposta de envolver esse homem, por exemplo, desde o teste de gravidez e depois no pré-natal, se por acaso, né, esse exame der positivo, você tem um outro ambiente para poder trabalhar essa questão com o casal. Existem ferramentas e técnicas que é para você olhar o território, identificar quais são os fatores que são mais ou menos vulnerabilizantes, digamos assim, para aquele determinado contexto e você desenvolver estratégias que sejam estratégias baseadas na realidade estudada ou na comunidade. A gente já parte desse reconhecimento de que o setor saúde sozinho não dá conta de lidar com todos esses limites que estão colocados em relação aos fatores que são fatores correlacionados, né? E isso significa que é preciso que a gente traga de fato a comunidade a partir dos seus grupos locais, a partir da sociedade civil organizada ou mesmo não organizada e cidadãos de uma forma geral para justamente também fazer parte desse processo de construção de respostas. É disso que a gente está falando. E a sociedade vai se tornar mais protagonista dentro daquele espaço. Pensando na questão da prevenção e também na oferta de serviços pela rede pública de saúde, fala um pouquinho das vacinas e da prevenção combinada. Todas as pessoas elas podem ter conhecimento do seu estado sorológico, desses agravos que a gente falou que é a sífilis, o HIV, a hepatite B, a hepatite C. A importância do tratamento para aquelas pessoas que têm diagnóstico para o HIV, então hoje o tratamento é para todos. Uma pessoa que faz o tratamento adequadamente, que ela é aderida ao tratamento, ela tem uma possibilidade muito pequena de transmitir o HIV. A profilaxia pós-exposição ao HIV, hoje, se uma pessoa se expõe, seja por uma exposição pelo acidente de material biológico, pisou em uma agulha, seja por uma violência sexual, ou seja pelo sexo ocasional, ela pode ter acesso à profilaxia. Eu tenho observado que em algumas unidades não existe, por exemplo, essa preocupação de fazer a testagem num ambiente que resguarde a privacidade. A unidade de saúde, ela precisa trazer essa discussão do quanto a pessoa precisa se sentir protegida no seu direito com relação ao sigilo. As pessoas têm um certo constrangimento em tornarem públicos os resultados, então muitos querem fazer o teste numa unidade longe da sua casa. As clínicas da família estão aceitando? Sim, qualquer pessoa pode fazer o teste em qualquer lugar que desejar. Com relação à vacinação, é fundamental que a gente traga, por exemplo, a discussão da vacinação para hepatite B, que é hoje uma vacina que está disponível para todas as pessoas e as pessoas ainda são muito pouco imunizadas para hepatite B. Acho que é importante quando a gente fala da vacina, lembrando também a vacina do HPV. Para muitas pessoas, eu escutei muita gente que fala assim, da minha filha não vai tomar a vacina que isso vai antecipar a vida sexual dela, que na realidade a vacina é dada antes do início da vida sexual para ela, quando iniciar, se for com 10, com 15, com 20, com 30 anos, ela está protegida. O número de pessoas que não foi tomar a segunda dose ou que nem tomou a primeira dose é gigantesco. Precisa realmente trazer esse debate, porque quando você inclusive tem a participação da sociedade mais restringida, digamos assim, no processo de trabalho, quer seja da unidade de saúde, quer seja da escola, quer seja da sociedade de uma forma geral, o que você tem é justamente uma incapacidade da população, muitas vezes, de compreender informações que são informações que estão no âmbito do científico ou do médico ou mesmo do serviço de saúde. É preciso valorizar justamente a participação das pessoas no cotidiano para a construção dessas respostas. Elas não vão entender para que serve uma vacina simplesmente porque alguém disse para ela que é importante que ela dê essa vacina. Então, você vê a sífilis, você vê os casos de hepatite, você vê, enfim, uma série de outras situações, a própria tuberculose em que você, de fato, precisa da participação social. A gente tem os indicadores por um lado que estão demonstrando que, de fato, é preciso fazer algo, mas a gente tem uma história da prevenção HIV-AIDS que é uma história muito interessante com estratégias, propostas, metodologias e que elas podem ser acionadas nesse momento. Eu estava lendo outro dia os resultados da última PENSE, a pesquisa de saúde na escola, que é feita com adolescentes do nono ano, entre 13 e 15 anos. A maior parte tem 14 anos. 30% já tinham iniciado sua atividade sexual e 30% desses que iniciaram a atividade sexual, a maior parte tinha na última relação, tinha usado preservativo, mas 30% não tinham. Então, assim, esses jovens estão todos os dias passando pela escola. A gente tem que poder conversar sobre isso. É, claro, o que eu acho que é importante é a gente reconhecer que as estratégias existem, os programas existem, inclusive as políticas existem, o programa de saúde na escola, o saúde e prevenção na escola, enfim, você tem aí as diferentes estratégias, porque a gente precisa dizer, olha, vamos de fato ativar o mais rapidamente possível todas as estratégias já reconhecidas, muitas vezes com metodologias validadas, para que de fato a gente possa encontrar um caminho mais promissor e que a gente possa mudar os indicadores. E entender também a delicadeza desse mundo. Claro, claro. Em que existem críticas, mas assim, não fugir dessa discussão, enfrentá-la, criar a possibilidade de diálogo. Eu quero ver o que ela vai ser Ei, será que afinal vou te responder? Ei, será que afinal vou te responder? Ei, eu quero ver o que ela vai ser Ei, eu quero ver o que ela vai ser Ei, será que afinal vou te responder? Ei,